E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ Ultimate, teve um update novo no servidor que trouxe algumas novidades, eu só sei de algumas, então vou falar isso que eu sei para vocês neste vídeo. Primeira delas que agora está mais difícil de sobreviver pessoal, está muito complicado encontrar itens consumíveis como bebidas e comidas, mas por que Prates que está difícil? Porque além de ter agora um rate muito baixo de chances de você encontrar alguma bebida, alguma comida, para te poder comer as comidas enlatadas, é necessário ter uma faca pessoal, uma Hunting Knife. Aí agora você deve estar se perguntando aí, mas pô Prates, Hunting Knife é tão fácil de encontrar, tá ligado? Tu vai em qualquer cantinho do mapa aí, em qualquer cidade, tu encontra uma Hunting Knife perdida. Mas pessoal, isso daí é nos servidores normais, né? Que o pessoal não pega as facas. Agora nesse servidor aqui que é extremamente necessário ter uma faca para te poder comer, está uma loucura, tu não encontra faca em nenhum lugar pessoal. Ó, eu morri de fome, para você ter uma noção da outra vez que eu estava jogando, joguei uma hora antes, agora eu já estou 20 minutos jogando, então eu estou 1 hora e 20 minutos jogando, e até então não encontrei nenhuma mísera faca, véi. Nenhuma mísera faca, véi. Está muito impossível encontrar essas facas benditas aí. Mas vamos continuar procurando, já estou morrendo de fome ali, ó. Sede eu não estou com tanta porque encontrei um bebedouro, que nem encontrei no último vídeo lá com minha namorada quando eu estava jogando, né? Encontrei um bebedouro. E... E dei o bebê. Agora eu não estou com tanta sede. Mas já quanto a... A fome, está muito tenso, pessoal. Ah, e também agora tem descrições nos itens, muito foda. Eu vou mostrar aqui, ó, já que não tem zumbi perto. Tem descrições nos itens, ó. Vou botar aqui em cima do... O cursor aqui em cima da pistola, ó. G17, fala tudo dela, a especificação dela para o completo. Fala que cor que ela é, a velocidade que ela tem, os tiros, os tipos de tiro, né? Se é semi-alto ou é automático, as munições usadas e a capacidade que cabe no pente. Além de também falar o damage que ela tira por tiro, né? De sangue. Então, essa daqui, a G17 tira 1951 de sangue por tiro. O Crawl Bar tira 1014. E tem várias descrições aqui, ó, pessoal. Nossa, eu estou aqui com uma água estragada, ó, infectada. Eu posso usar purification tablets para curar ela, para ir por beber ela de boa, deixar ela limpa. Ou eu posso aquecer ela num foguinho, né? Fazer uma fogueirinha e aquecer ela. Eu tinha visto lá de cima uma tenda mocada aqui dentro. Ó, está aqui ela, tendinha. Ai, meu Deus, que emoção, véi. Encontrei uma faca! Ai, véi! Estava um tempo eu procurando isso daqui. Vem! Ai, eu estou full. Espera aí, pessoal. Nossa, tanta emoção por encontrar uma faca. Nunca pensei que eu ia ficar tão emocionado. Espera aí. Vamos derrubar esse Crawl Bar, então. A faca tira mais dano que esse Crawl Bar, véi. Tá louco. Ah, o cara que mocou aqui, ó. Eita, olha só. Ray Potato, normal. Ah, eu posso cozinhar a batata pra mim comer ela também. E não ficar doente, né? Eu vou buscar pegar primeiro a faquinha aqui, a facosa, véi. A facosa! Vem até mim, facosa. Nossa, agora sim eu vou poder comer muito de boa no servidor. Vou ter que tomar cuidado também pra ninguém roubar, né? Ninguém matar e roubar minha facosa. Bom, o louco ali, ele é um inscrito. Ele falou que eu matei ele. Mas nem tinha me ligado que era ele. Coitado do cara, véi. Foi mal aí, louco. Ele pediu um salve pra mim no começo do vídeo. Então, um grande salve pra ti. Me desculpa por ter te matado. Mas pode estar vendo, ó. Aqui não fui eu que te matei. Tu morreu sangrando mesmo. Eu nem me liguei que era tu, cara. Desculpa, eu atirei nele antes de começar a gravar o vídeo. Foi mal aí, cara. Bom, aqui tem bala de landfield e essa arma. Vamos pegar a bala de landfield aqui. O cara mocou muito mal essa tenda aí. Coitado. Ó, eu tenho aqui uma woodpile pra mim fazer uma fogueira depois. Vou ver se eu acho agora um isqueiro, né? Pra eu poder fazer a fogueirinha e cozinhar essa batata aí. Pra eu poder comer ela. Antes de eu morrer... Eu não tava gravando, né? Antes eu tinha morrido. Mas antes... Eita, tem cara lá na frente, pessoal. Puta merda. Antes de eu morrer, pessoal, eu tava cheio de comida. Só que eu não tinha faca, né? Tava bem armado também. Mas eu morri de fome, cara. Isso me deixou tão puto. Mas eu continuei jogando porque, porra, achei muito foda essa iniciativa aí. Que o dono do servidor teve. Né? Meio que... Que de modificar um pouco aí. A situação atual do MTAD-Z. Agora é pura sobrevivência, tá ligado? A gente briga por comida e por bebida. Não é só por loot, assim. Por armas e por coisas do gênero. Só pra ficar se matando. A gente briga por comida e por bebida. Bom, o cara tá lá. Bom, eu acho. Então eu vou... Sair bem de leves, né? Vou na fazenda que tem lá em cima. Ver se acha alguma coisa. Eu preciso de box of matches. Pra eu poder fazer... O meu foguinho. E poder comer. Vou sair aqui bem na manha. Pro cara não me achar. Não sei se tá armado, né? Eu estou com munição de armas. Não tem nenhuma arma. E, nossa. Isso daqui, pessoal. Falei ver isso daqui. Me lembrou os antigos tempos de MTAD-Z, cara. Que era fodidaço encontrar item, sabe? Mas, claro que não tinha sistema aí de ter faca. Tipo, eu ia abrir com comida, né? Mas era difícil também encontrar comida, pessoal. Não era fácil. E eu me lembrei dele, pessoal. Desses antigos tempos aí. Que eram muito foda. Mas, tipo, como se... Eu tô aqui como se fosse dos velhos tempos. Mas que... Tipo, com vários mods, tá ligado? Com os mapas modificados. Com mais player jogando. Com scripts diferentes. Mas eu me sentindo aí nos velhos tempos. Agora o DayZ Ultimate aí tá trazendo os velhos tempos à tona aí. Novamente. Agora sim a gente tá jogando MTAD-Z, cara. A gente tá jogando DayZ, eu quero dizer. A gente será só matança. Sem razão. Agora tem razão. Agora é comida e bebida. E o mais forte sobrevive. Bom, você tem que subir ali em cima por aqui. Não deu muito certo. Tô ligado que ali pra frente dá pra subir. Então, eu tô gravando já aqui, pessoal. Porque a ação a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? Não é só mais a 5-1. Espero que vocês entendam e curtam aí. Esse meu novo método de gravar. No Ultimate aqui. Se caso não gostarem. Podem comentar aí, tá? Que daí eu gravo só quando encontrar alguém. Mas eu acho interessante assim. Porque daí a gente meio que se impressiona quando encontra alguém, tá ligado? Não é uma coisa assim, tipo. Bah, encontrei alguém. Vou gravar. É bem diferente, né? Mas comentem aí como vocês querem que eu faça as gravações aqui dentro do Ultimate. Certo? Vamos ver o que tem nessa fazenda aí. Tá toda cercada. Meu FPS tá muito baixo. Porque tem muito mapa no servidor. Muito mato. Muitas coisas. Mil tretas. E parece que eu vi um fadezinho ali dentro, hein, pessoal? Esse patempleira ali. Vamos torcer pra que ele não tenha arma também. Aqui é uma área militar. Olha só que foda. Vamos dar mais geral aqui. O que que é isso daqui? Não leva pra pegar. Aqui é um mapa, ó. Vamos ver se tem alguma coisa nova nesse mapa aí. Se ele marca alguma coisa. Bom, ele não marca nada. Então não tem necessidade de pegar. E aqui dentro. Ixi, cara. Acho que tá tudo limpo já, pessoal. Ou não. Vamos ver. É, ó. Já teve gente que comeu e deixou coisa aqui. Mas vamos ver, né? Se não ficou nenhum loot pra trás aí. Aqui parece ser bem grande essa área militar. Um relógio. É só item podre. Quer ver? Opa. Munição. Munição daquela pistolinha que eu tinha antes. Por que que eu fui dropar lá no chão? É burrice. Não vou pegar agora. Vou ver se eu não acho outra coisa aqui mais interessante. Depois eu volto pra ali. Essas coisas aqui eu acho que não tem loot, né? É só aquelas coisas maiores lá que tem. Aqui tem o road flare. Azul. Opa. Aqui, ó. A comida. Vamos testar como é que é esse sistema agora aí de comida. Deixa eu subir aqui em cima. Ficar mais seguro. Vamos lá. Acho que só vir aqui. Open. Ó, agora tá. Open, né? E a gente vem pra comer aqui, ó. Recuperou uma boa porcentagem já da minha fome. De fome, pelo menos, agora eu não morro. E aqui ficou no chão, ó, o que eu comi. Olha que massa. Dá pra saber daí que players passaram nesse local. Onde tem comidinha no chão. Ó, e tem loots mesmo em cima, ó. A gente encontrou aqui uma Coca-Cola. Nesse vídeo aqui tá parecendo que não é tão difícil encontrar itens, né, pessoal? Mas... Foi como eu disse. Eu tive muita sorte de encontrar essa faca ali, velho. Se tivesse demorado mais alguns minutos ali, aquele cara lá teria encontrado. Eu teria perdido. Quero encontrar uma arma, cara. Opa. Foi eu falar. Quero encontrar uma arma. Apareceu já uma PDW aqui logo de cara. Vem pro papai. Tô quase full agora. De itens. Vê se a gente achou uma mochila. Uou! O que é isso? Vê se a gente acha uma mochila e o que é que me aparece? Uma mochila. Não. Nossa, agora eu tô com muita sorte, cara. Meu Deus do céu. Vem pro chão aqui. Garrafinha de água. Vamos lá, gearzinho, querido. Abre aí. Aqui. Vintage backpack. É uma mochila nova, ó. Vamos equipar ela aqui. O que mais que tem aqui, ó? Que munição que ela usa? Drum mag. E qual que é uma coisa que eu uso aqui? Acho que é outro tipo de munição, né? Microuse. Microuse. É, outro tipo de munição. Mas vamos pegar aqui as munições de microuse. Vamos pegar essa bison também. Quanto mais arma, melhor, cara. A bison tira 2.200. Vamos ficar com a bison, então. Na mão. Vamos ficar com a bison pra dar uma bisoiada. Tem mais munições também, né? Aqui tem uns itens flutuando. Mais comida, eu acho. Nossa, cara. Essa arma militar aqui tá me dando muita coisa. É bebida, ó. Não é comida, não, pessoal. Me desculpe. Pronto, pegou. Nossa, cheio dos itens. Meu Deus do céu. Quanta sorte. Aqui, o que que é isso daqui? Tá, não é nada de bom. Que munição que eram essas daqui que eu tinha visto aqui no canto, eu acho? Foi por aí que eu vi umas munições estranhas. Vamos ver o que é isso daqui. Foi em algum lugar dessas barraquinhas que eu encontrei umas munições. Mas, foda-se. Aqui, ó. Munição de Lainfield. Vamos pegar aqui, então. Nossa, tem muita coisa nessa área militar, velho. Muita coisa. MP5. Mas MP5 não é tão boa. Vamos pegar. Aqui. Nunca como essas coisas estragadas, tá, pessoal? Sem antes ter uma... Um absorvente. Absorvente é um... Um item novo aí que tem no servidor. Que a pessoa usa pra... Pra curar, né? Infecção. Então, nunca usem esse tipo de comida aí. Infectadas. Sem antes terem um absorvente. Certo? O que que parece eu falando isso, cara? Parece que tô dando dica aí pra... Pras mulheres. Vamos ver. Nossa, tem bastante pilhas de... De lenha. Só que eu não encontrei nenhum Box of Matches. Vamos ver se tem alguma coisa nesse topo aqui. Ó, uma tenda. Será isso? Uma tenda? É uma tenda, ó. Bah, que delícia. Poder mocar em algum canto aí pra me engordar meus itens já. Se eu precisar. Pois é, então, pessoal. Acho que eu vou ficar por esse vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, então, não se esqueçam aí de... De dar a opinião de vocês. Olha, mais arma, cara. Meu Deus do céu. Por isso que é bom o pessoal vir pra esse canto do mapa aqui, onde não tem ninguém, sabe? A gente pode se equipar bem. Porque se for pros cantos onde tem pessoa, vocês nunca vão conseguir viver, cara. Vocês vão morrer de fome e de sede. Olha. Ah, é zumbi. É zumbi ou pluriu aquela porra ali, velho? Tá fazendo uma animação diferente? Não, é zumbi mesmo. Bom, então, fica a dica aqui do Mário Militar que vocês podem vir lutear, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, avaliem. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Deixem os seus joinhas, os seus favoritos. E o seu ponto de vista quanto a esse vídeo. Lá embaixo tem outra fazenda, mas eu tô ligado que aqui em cima tem outra. Então eu vou vir aqui na outra antes de ir pra lá. Então, muito obrigado. Até mais. Se tiver algum PVPzinho aí, eu gravo e coloco no início do vídeo, tá? Antes da intro. Valeu, falou, até mais e fui!